Galera, vende daço no índice, no topo do dia, compramos no fundo do dia. Galera, a gente pegou tudo desse mercado, de topo a fundo, de fundo a topo. Tudo, 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 tudo. Galera, setup do amor, tá bom? Perdeu o pivô importante. Se ele perder aqui, se ele vir pra mínimo, ele pode projetar um espelhamento lá pra baixo no 21,700, tá bom? O que importa é o amor. E bora pra cima. Vende daço no índice, mesmo com juros caindo e todas as ações positivas, o índice se recusa a ganhar uma força autista, né? Se você olhar aqui, ó, pelos juros, pelo macro, era pra tudo tá subindo, tá bom? Mas, o que importa, acima de tudo, é o amor. E bora! Tu bora atrás desse padrão do amor, la creazione, la patrona del amor. Bora. Bora índice. Vem pro time. Pegando ali 400 pontos no amor. Dólar chegou a pagar quase 15. Bora pra cima, vem pra célula pressionar. Stop com o topo ao longo todo dia, tá aí. Tchau. Tchau.